Olá, irmãos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4. Nosso título é Jesus e sua interpretação da lei. Irmãos, o nosso texto do dia, que está em Filipenses 1, 27, aqui na nossa revista, ele está resumido. O versículo está só a pena parte A. Mas eu gostaria de ler todo o versículo para os irmãos, que diz assim Somente deveis portarmos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Para que? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente ou acerca de vós, quer estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, no nosso título aqui até da Bíblia, está dizendo que é uma exortação à perseverança e o amor fraternal à humildade e à santidade. E o nosso título que fala de lei, interpretação de lei, como Jesus estava interpretando a lei para nós, Ele estava interpretando de uma forma que nós pudéssemos entender o que? Que nós temos que fazer por nós e pelo nosso próximo. Sempre o amor tem que ser uma reciprocidade, de um para com o outro. Tem que ser recíproco o amor para um para com o outro. Então nós vamos ver que nós temos que fazer tudo por amor a Cristo. Então nós percebemos o que? Que quando o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Filipes, Ele estava dizendo o que? Que nós devemos perseverar, perseverar naquilo que nós fomos ensinados. Então nessa lição nós vamos ver como Jesus e sua interpretação da lei, como Jesus interpretava a lei. Na nossa síntese, Jesus expôs o que havia mais profundo na lei, pois Ele conhece a finalidade de cada mandamento. Jesus, meus irmãos, Ele é a própria palavra. Jesus, Ele é a palavra encarnada, a palavra que se fez homem. Então nós vemos que Jesus, Ele conhece a palavra. A palavra é Jesus. E aqui, é no nosso texto bíblico, que nós não tem como, é muita coisa, são muitos versículos para nós lermos, mas nós vemos que Jesus, Ele começa a falar no Sermão do Monte, e Ele começa a colocar para os discípulos exatamente como deveria para interpretar a lei, como eles deveriam fazer para poder entender melhor a lei. Então nós vemos, meus irmãos, que Jesus, Ele começa a falar da lei, Ele fala de várias questões de como os homens interpretavam a lei, e de como a lei deveria ser interpretada. Isso aconteceu quando Jesus disse que seria o cumprimento da lei e dos profetas, aquilo que os profetas falaram e como a lei estava se cumprindo. Na nossa introdução, o Evangelho é superior a qualquer código de regras, pois o seu fundamento é a boa notícia de que, além de nos salvar, Deus em Jesus tornou-se modelo de ser humano para toda a humanidade. Jesus é um modelo de tanto para fazer bem para si mesmo, quanto para fazer o bem para o próximo. Jesus veio para servir o próximo. Jesus veio para nos servir. E essa é a lei que Ele estava fazendo com que os apóstolos, com que o povo entendesse, que nós temos que servir o próximo. O nosso ensinamento é sempre para servir o próximo. Esta é basicamente a próxima mensagem e lição do Sermão do Monte. Através de seis antíteses, três teses contrárias, o mestre demonstra que a observância mecânica dos mandamentos nada significa se o intento maior não for alcançado, ou seja, a transformação do caráter da natureza, estirpando todo o ódio, cobiça, desprezo, falsidade, vingança e egoísmo. Jesus mostra que a justiça dos escribas e doutores da lei estava muito aquém do real propósito da lei e também muito longe do que era esperado das pessoas que diziam crer em Deus como seu pai. Irmãos, não adianta nada eles querer, eles estavam praticando a lei e até conseguir, até cumprir algumas coisas, se não tinha amor no coração. Porque quem está falando aqui, que o quê? Que é uma coisa mecânica, uma coisa que não tem amor, que não tem sentimento, que não coloca sentimento. É uma coisa corriqueira, uma coisa que já está acostumada a fazer todos os dias. Mas Jesus veio explicar que deveria ter um sentimento ali, deveria ter um sentimento amor ao próximo. Se você não faz com o seu próximo, é porque você ama ele, por que você não vai fazer? Não porque a lei vai te punir. Então, por que Jesus fala que o resumo da lei e resumo de a lei dos profetas era amar a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se nós amarmos o nosso próximo, com certeza nós estamos cumprindo a lei. O número um aqui, não odiar, cobiçar ou desprezar. Mas que não matar, é preciso não odiar. De acordo com a lei, além do pecado matar, é crime passível de severa punição. Nós vemos que o pecado no Antigo Testamento de matar tinha a sua punição. Mas nós percebemos aqui que se nós amarmos o nosso irmão, como nós estamos falando, com certeza nós não vamos matá-lo, nós não vamos odiá-lo. Então é isso que Jesus queria que eles entendessem. Mas quem não matar, é preciso não odiar. Porque antes, quando você vai, quando a pessoa vai matar a outra, é porque ela odeia a outra. Então ela já vai com a intenção, com a raiva, com o ódio no coração para matar. Mas se você não tiver ódio por aquela pessoa, você não vai precisar matar ninguém. Por isso que nós temos que ter sentimentos de amor com as outras pessoas. E ainda diz mais, Jesus diz que alguém que sabe que existe uma pessoa aborrecida por sua causa, deve, antes de apresentar a sua oferta ao sacerdote, procurar a pessoa em questão e reconciliar-se com ela, antes que seja tarde demais. Ou seja, se você está vendo que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta, se reconciliar com seu irmão, e depois vá e levar a sua oferta. Ou seja, senão a sua oferta não vai ser recebida. Porque nós vemos as pessoas hoje dentro das igrejas, das igrejas, que se odeiam, que não se falam, que não tem amor, que não tem tolerância. Claro, irmãos, afinidade com todo mundo, com certeza nós não temos. Porém, nós temos que tolerar, nós temos que amar o nosso... O mesmo céu que nós queremos ir, nós também temos que desejar que outras pessoas também vão. O número dois aqui, não basta fugir do adultério, é preciso extirpar a cobiça. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, que está pegando muitos, homens grandes, pastores, a pornografia, né? Porque o que está falando aqui? O adultério, é que aqui está falando adultério, na verdade, para jovens, seria mais a fornicação. Mas tem muitos jovens que também são casados. Mas mesmo assim, o pecado sexual, é pecado sexual fora do casamento, fora da lei, da regra a qual Deus constituiu, é um pecado gravíssimo. Mas, o que? Não basta fugir do adultério, é preciso extirpar a cobiça, é preciso, meus irmãos, se libertar desse negócio. Claro, os homens têm tendências, muito mais do que as mulheres, porém, o homem tem que saber e fugir no sentido de quê? De não cobiçar. Aqui fala, não basta fugir, é preciso extirpar a cobiça, ou seja, se libertar dessa pornografia, se libertar desse negócio. Porque se não se libertar, quando tiver a primeira oportunidade, acaba fazendo uma bobagem. Agora, se for liberto, claro, as possibilidades são inúmeras que nós temos, e nós temos que estar vigiando sempre. Porém, vai ficar muito mais fácil de nós resistirmos a qualquer situação, a qualquer eventualidade que possa ocorrer. Então, ele diz, segundo a lei, o adultério merecia uma punição exemplar, e por isso os adultos recebiam a pena capital, ou seja, eram mortos, eram apedrejados. Jesus, contudo, ensina que não basta simplesmente não consumar o ato, antes é preciso eliminá-lo em seu nascedor, isto é, no coração ou na mente, onde tudo tem início. Então, por que Jesus disse? Se você cobiçou uma mulher no seu coração, você já pecou. Por quê? Porque o pecado começa no coração, começa na mente do homem, ele vai arquitetando o pecado, ele vai tendo desejos, e vai, aquilo vai trabalhando na vida dele, o inimigo vai trabalhando na vida dele, e aí, na primeira oportunidade, acaba cometendo, acaba fazendo uma besteira. Não é suficiente cumprir a legislação, antes é preciso não despesar. Apesar de Jesus aludir a uma lei de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, que tinha como finalidade auxiliar a mulher para que ela não ficasse desassistida, sua reinterpretação é objetiva. O mestre tem em conta a indissolubilidade do casamento, instituída pelo Criador no início de tudo, ponto que ele tratou mais explicitamente por causa da insistência dos fariseus. Agindo dessa forma, não preserva apenas o auxílio e o amparo necessários à mulher, mas resguardava igualmente o homem, posto que a separação deixa marcas dolorosas para ambas as partes. Então, nós percebemos que Jesus aqui, até isso ele estava se preocupando. Eu estava vendo um comentário de um arqueólogo, ele falando que aquelas coisas que tem na testa da mulher assim, que é aquele monte de moedinhas, quando ela recebe, aquilo ali é a sua aposentadoria. Se ela estiver desassistida, no caso, se acontecer qualquer coisa com o marido dela, ela tem como se sustentar, segundo ele. Mas nós vemos, meus irmãos, que Jesus se preocupa com tudo, até mesmo nessa questão para a mulher não ficar desassistida, não ficar, vamos dizer assim, tendo que depender de outras pessoas tendo que mendigar. Mendingar, não. As pessoas tinham essa condição, a lei foi estabelecida para as pessoas terem um amparo, um amparo, com certeza, do Estado. Apesar que Roma estava dominando Jerusalém, porém, Jesus, as pessoas tinham a sua própria política, tinham a sua própria liturgia do culto, vamos dizer assim, mas quem dominava tudo era Roma. Mas mesmo assim, Jesus estava insistindo que essas pessoas não ficavam desassistindo. Nós vemos várias viúvas, mulheres, ajudando o ministério de Jesus. E de onde que vinha essa condição? Nem todas eram, vamos dizer assim, empresárias. E se fosse empresária, provavelmente tinha herdado do marido. Mas nós vemos que tinha uma condição, e provavelmente uma das condições é aquilo que esse arqueólogo, Rodrigo Silva, ele estava falando acerca dessa indumentária que a mulher usava, e que ela não podia perder. Amém? Não jurar, revidar ou vingar-se, recuperando a credibilidade. Aqui, conquanto jurar fosse prática comum, Jesus veta toda forma de juramento, quer apelando para Deus, quer utilizando qualquer outro recurso. Então, Jesus, meus irmãos, vai dizer que não é para nós jurarmos. A gente tem criança, a gente jura, eu juro, eu juro, mas nós não temos essa condição. Então, por isso, Jesus até diz, né, meu irmão, que no versículo de número 37, seja porém o vosso falar, sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, nós vemos que Jesus, ele falando acerca do juramento, para quê? Para que tudo aquilo que passasse do sim, sim, não, não, seria de procedência maligna. Então, nós temos que ser verdadeiros. Se for verdade, é verdade. Se for mentira, é mentira. Se não for para fazer, nós falamos sim. Se não for para fazer, nós falamos não. Para quê? Para nós termos credibilidade em meio à sociedade. Então, aqui, o mestre ensina que a palavra deve ser sincera a ponto de corresponder à intenção. Somente assim, recuperando a credibilidade, é que quando alguém quiser, sim ou não, seja aceito sem necessidade alguma de qualquer juramento para o Senhor Jesus. Tudo que passa disso é de procedência maligna. Então, se nós queremos ter credibilidade, nós temos que falar a verdade e sermos sinceros. É, se é, é, como quem diz, né? E se não é, não é. Não tem como fugir disso. Isso é a realidade. E depois aqui, o número dois, não somente rejeitar a lei do talião, mas não revidar ainda, fazer o bem. Irmãos, a lei de talião, nós vemos que é uma lei que até, faz até uma, no Antigo Testamento, até pegou algumas coisas que a lei é o quê? Olho por olho e dente por dente, ou seja, você fez, você paga, se tiver que pagar, paga com a mesma proporção que você fez, você vai pagar. Mas o que Jesus estava falando, meus irmãos? A lei do talião, mas não revidar e ainda fazer o bem. Não revidar, não no sentido que não haveria nenhuma punição, eu acredito que é isso, não há punição, nenhuma consequência para aquele ato ou para aquele crime, não. É que nós devemos odiar, mas procurar, fazer o bem para aquela pessoa, procurar fazer o bem, ou seja, dar uma outra oportunidade, porque nós éramos pecadores e Jesus não ajudou a nós, não está nos ajudando, não está nos guardando, nos abençoando, porém, nós temos que entender que, aqui, Jesus estava falando que não deveria agir da mesma forma, porque quando a pessoa fazia, ela era odiada, ela hostilizada, ela discriminada no meio da sociedade, então Jesus fala assim, não adianta vocês, não tem que só, não somente rejeitar a lei do talião, mas também revidar e ainda fazer o bem. Não que Jesus estava dizendo com essas palavras, mas o que ele estava querendo dizer, eu concordo com o título aqui do autor da revista. Mas tem uma parte aqui, o mestre, contudo, contrapõe a lógica da retribuição, pois a justiça, na perspectiva do reino, nada tem com a justiça no aspecto das relações sociais. Tal como convencionada pelos homens, é assim que, conforme ele ensina ao prejuízo e perseguição perpetrados por alguém, a resposta deve ser o amor que constrange. De maneira semelhante, deve-se agir com quem quer algo emprestado ou solicito ou mesmo simplesmente um simples favor. Tal postura realmente transcedia qualquer significado que pudesse ter o conceito de justiça na legislação, tanto do mundo antigo, quanto do mundo então e até nos dias atuais. Ou seja, nós temos que até cumprir isso também. Se a pessoa arranca um olho de um, tem que arrancar o olho dele também. Outras punições tem que ser colocadas. Se a pessoa tirar a vida de um, no Antigo Testamento era assim, tirou a vida, tirava a vida dele também. Se matou um filho, matava outro filho. Matava o filho, matou o filho, matou o filho dele, então o outro filho também vai ser morto. Isso é a lei de Italião. Mas Jesus, outras consequências, outras punições têm que ser colocadas. não é dessa forma que Jesus estava querendo dizer que resolve-se as coisas. Apenas os da casa, mas amar igualmente os de fora e até mesmo os inimigos. Irmãos, isso é tão difícil. Amar os da casa e igualmente os de fora, mas amar os inimigos. Jesus estava ensinando meus irmãos o amor ao próximo. amar os nossos inimigos, os nossos supostos inimigos. Porque na verdade, eu, eu particularmente, eu não acredito que outra pessoa seja a minha inimiga. O que eu acredito e o que eu vejo que a Bíblia diz é que os nossos inimigos estão nas regiões celestiais. O que faz as pessoas muitas vezes contra nós são os inimigos, o nosso inimigo que nós não vemos. Aí você vai dizer, mas é o jeito dela, às vezes ela não gosta de mim e o inimigo então colocou. Não, meus irmãos, as divergências vêm porque o mundo é assim. O mundo tem confusões. O mundo tem esses sentimentos bons e sentimentos horríveis de cobiça, de inveja. E isso leva as pessoas a ter raiva de nós ou ter ódio. De repente, alguma coisa que nós cometemos, pedimos perdão e nós nos retratamos com aquela pessoa, mas mesmo assim o ódio continuou, ou seja, nunca foi liberta. O que exatamente está falando é que nós temos que amar as pessoas, mesmo que muitas vezes nós ficamos aborrecidos com as pessoas, mas amar. O mesmo céu que eu desejo ir, eu tenho também que desejar que aquela pessoa vá também. A mesma coisa que eu quero para mim, eu também quero para outra pessoa. Isso, meus irmãos, é fugir do ódio, é fugir da raiva, é fugir do rancor, porque esses sentimentos vão sempre, vamos dizer assim, rondar a nossa mente para ter raiva, para ter ódio, para ter rancor das outras pessoas, mas nós temos que amar os nossos inimigos. Em nenhum momento você vê Jesus odiando aqueles que estavam, aqueles que estavam, vamos dizer assim, o crucificando, o humilhando, maltratando ele. Em nenhum momento você vê. Pelo contrário, Jesus ama todos aqueles. Por isso que Jesus morreu por aqueles também. Assim Jesus coloca quatro questões reflexivas que os leva a não ter outra conclusão. Ou seja, Jesus faz nós lembrarmos, meus irmãos, de circunstâncias a qual nós podemos o quê? Estar na sua presença e também não amar, não odiar o nosso inimigo, mas amá-lo. Aqui tem um pensa aqui, em uma sociedade competitiva, é possível viver de forma apresentada por Jesus Cristo, é possível, meus irmãos. Só que é muito esforço, dedicação, oração, temos que nos abster de muitas coisas para nós agradarmos ao Senhor. Mas, mas, tudo nós temos que fazer para a glória de Deus. Tudo que nós temos que fazer é visando o reino do Senhor. E aqui, perfeitos como o Pai, a perfeição. A maior dificuldade com o versículo final desse capítulo é o significado mais popular da palavra perfeição em nosso idioma, sem defeito algum. Tal ideia faz com que as pessoas, diante da inevitável realidade, de que todos temos defeitos, sintam-se perplexas e desanimadas. Irmãos, todos nós temos defeitos. E nós vamos continuar tendo defeitos e nós vamos continuar errando. Porém, nós temos que buscar cada vez mais melhorar diante de Deus. Cada vez mais melhorar diante do Senhor. Nós temos que buscar essa melhora, essa condição, essa relação com Deus. Porque quanto mais nós buscamos a Deus, mais estamos próximos dEle e mais nós temos que estar parecidos com o Senhor Jesus. Porém, às vezes as pessoas ficam desanimadas porque sabem que acham que vai ficar perfeito, nunca vai cometer pecado, nunca vai fazer mais nada. Não, irmãos. Estamos sujeitos, nós de vez em quando vamos errar, porém, numa proporção muito menor com o que nós fazíamos antes. Pecado que a gente comete antes, claro, nós não vamos cometer, mas algumas coisas corriqueiras nós acabamos cometendo e quando nós vamos orando buscando a Deus para buscar essa perfeição, nós vamos errar numa escala cada vez menor. Não que a gente vai chegar a ser santo e ai meu Deus, agora não. Sempre a gente vai acabar cometendo algum erro, por isso não desanime, procure melhorar, eu estou procurando melhorar, nós temos que buscar a melhorar, na presença de Deus, buscando a Deus, falando com Deus, mas sempre entendendo que nós somos seres humanos e não que a justificativa para errar, para pecar contra Deus, para pecar contra o Espírito Santo, seja a justificativa, seja, ah, eu sou ser humano, então não, não é isso. O que nós temos que entender e quando nós erramos nós temos que pedir perdão e às vezes o erro, ele é involuntário, ele acontece numa situação corriqueira, de repente você passa e esbarra no irmão sem querer, o irmão fica com raiva ou pisa em alguém, no caso, no sentido de pisar no pé, está passando, de repente pisa e dói no pé do outro e a pessoa fica chateada, às vezes maltratar, as pessoas estão num dia muito bom, a pessoa vai falar com você, você responde de uma forma, vamos dizer assim, agressiva, algumas coisas a gente acaba errando, às vezes a gente está em várias situações, irmãos, mas nós temos que fugir da aparência do mal. Perfeição na lei, é interessante notar que o mestre propõe na perspectiva do reino o mesmo que a lei também visava, isso significa que a intenção do filho de Deus não apenas convergia com o grande objetivo da lei, mas que era a mesma do pai. Irmãos, andar perfeito na lei de Deus não é fácil, é que nem está refletindo aquilo que está falando aqui mais em cima, mas que o mestre, eu achei até isso interessante, aqui está até escrito interessante, é interessante para que o mestre propõe na perspectiva do reino, o mesmo que a lei também visava, ou seja, melhorar de vida, melhorar a condição, imagine se um estado, irmão, não tem lei, imagina, é uma bagunça, não tem ordem, então, é uma reflexão que está refletindo na nossa vida acerca da lei de Deus, então nós temos que entender que quando nós estamos buscando a perfeição na lei, até nas nossas leis mesmo, que são muito terríveis nas nossas leis do nosso país, a gente tem obrigação, a gente tem deveres, mas nós não temos direitos, mas no caso de Deus nós temos deveres, nós temos direitos, então saiba que essa perfeição da lei a qual nós buscamos para nos enquadrar na lei de Deus e nos enquadrar na lei de Deus conseguimos cumprir a lei dos homens, saiba que o Senhor Jesus ele nos ajuda a fazer tudo isso e ele nos recompensa quando nós estamos buscando melhorar no seu reino. Perfeitos como pai, a perfeição pronunciada pelo Senhor refere-se a ser íntegro, inteiro e coerente tal como Deus, o pai, não está em pauta uma exigência, olha, veja bem, não está em pauta uma exigência de que as criaturas assemelham-se ao Criador de uma forma absoluta, o que seria obviamente impossível, não tem como nós sermos como Jesus, irmãos, não tem como nós sermos perfeitos como Jesus, Jesus nasceu sem pecado, Jesus viveu nessa terra, claro, ele teve que fugir da aparência do mal, ele teve que fugir do pecado, porém, não tem como nós sermos como Jesus, não tem como, é impossível, a questão gira em torno da mudança de perspectiva que só pode ocorrer de verdade com uma profunda transformação da natureza e personalidade de cada um, tal processo é bom lembrar dura a vida toda, irmãos, nós vamos na vida toda buscar melhorar, nós vamos a vida toda buscar agradar a Deus, essa tem que ser a nossa condição, eu achei legal esse ponto importante, a perfeição apresentada por Jesus não significa igualar-nos a Deus, antes refere-se a identificação natural que cada filho deve procurar tem com o pai, ou seja, o filho gosta de parecer com o pai, então nós temos que ter o desejo de parecer com Jesus, nosso Deus e querer também galgar as coisas do nosso pai, mas perfeitos, perfeitos, santos, nós não vamos ser, nós temos que buscar isso dia após dia. A nossa conclusão, a perfeição mencionada por Jesus demonstra claramente o que é mais importante na lei e na perspectiva do reino, qual seja as intenções da justiça e séria dos escribas doutores da lei, isso porque ser íntegro não apenas nas ações mas também nas intenções faz com que nos pareçamos com o pai celestial, então nossas intenções vão dizer realmente se nós somos parecidos com Jesus ou não somos, a nossa vida no cotidiano vai dizer realmente se nós parecemos com Jesus ou não parecemos, amém meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, você que ainda não é assinante do nosso canal, te convida a assinar, divulguem os vídeos, é bênção pra mim, é bênção pra você e é bênção pra todos nós, amém? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe